O som de Marisa Monte na voz de Júlia, Júlia Matos. Uma adolescente, 17 aninhos, meio tímida, que bem menina, percebeu que a voz tinha algo especial. Desde os 9 anos assim, eu canto em karaokê, cantava karaokê em beiradas de praia, cantava em casa, os cantores de chuveiro, cantava em casa. Ninguém da família é músico, mas todos vivem assim, em torno da música, da música de Júlia. Até desacreditei de mim, o meu coração já estava acostumado com a sua vida. Para realizar o sonho da filha, a família se desdobra. Consegue patrocínio aqui, outro ali, não é fácil. Tem muitos comerciantes do bairro que a gente mora, né, Jardim Carapina, que está ajudando bastante, apoiando, inclusive financeiramente, para ver se a gente consegue pagar esse CD dela. Júlia, me conta uma coisa, você tem muita música sua, né? Eu tenho, eu tenho umas 16 músicas por aí. Como é que você compõe? Fala para mim. Ah, eu não tenho assim um jeito não, eu crio um tema e vou criando frases e vai surgindo a música. Desde novinha, né? Desde os 12 anos por aí. Eu abordo mais assim, eu tenho uma ilusão, alguma coisa assim, uma desilusão amorosa, por aí. Mas só pensando nos outros, né, que você é muito novinha para ter desilusão amorosa. É assim, eu me basei em coisas que eu já escutei ou coisas mesmo da minha cabeça, vai indo, vai surgindo. O que você vai mostrar para a gente de composição sua? Olha, eu vou cantar Mexeu, Agora Aguenta, que é uma música que eu compus há pouco tempo e espero que vocês gostem. Eu vi o suspense no ar, suas mãos frias vieram me tocar, o teu sorriso lindo... E não é que a menina é estudiosa, pensa até em fazer medicina. Já pensou uma médica cantora? Ver a filha no TN revela, já é um passo e tanto para o sucesso. Não é à toa que o pai não cabe em si de tanto orgulho e até se emociona. Eu sou papai, dá de consideração que ela é mediada. Então eu considero ela como filha. E foi você que deu o primeiro violão? Foi isso. E o que falar do orgulho de irmã? A caçulinha fica tão encantada que já sabe o que vai ser quando crescer. Cantora. Então, na voz das irmãs, mais uma música de Júlia Matos. A turma de músicos, já experiente, acredita no talento de Júlia e ensaia junto, pensando nos shows que em breve ela sonha em começar a fazer. Enquanto o sucesso se aproxima, a gente pode curtir um pouco mais de Júlia Matos. Se você não quer me ouvir, fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar, se você quiser partir. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja. Eu sou o sol, eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim, e o meu amor é a imensidão. Eu sou o céu e mar, eu sou o céu e mar.